Eduarda Peloso e Ana Luísa resumem a maratona em agregar conhecimento, avaliar habilidades, tomar decisões ou confirmar o que já foi decidido, no caso, a profissão futura. É uma das minhas faculdades principais para ingresso. Eu fui aprovada aqui em Direito e é uma das minhas principais opções. Então, eu tiro de proveito para conhecer já a faculdade e explorar bastante o ambiente. Eu achei muito legal a gente estar tendo a experiência de conhecer várias áreas, tem muita gente que ainda tem a dúvida, né? Eu já sei o que eu quero cursar, mas eu gostei bastante. A Maratona do Conhecimento faz parte do ensino-aprendizagem nos colégios da Rede Pública e Privada de Pato Branco e região. Esta edição teve adesão de 13 colégios, dos municípios de Chopinzinho, Coronel Vivida, Itapejara do Oeste, Mangueirinha, Mariópolis, Pato Branco, São Lourenço do Oeste e Vitorino. A terceira edição da Maratona do Conhecimento, Unidep, trabalhou o tema Vida Terrestre. Nesta edição foram 108 encontros, 20 professores do Unidep, além de acadêmicos voluntários e 600 estudantes do ensino médio. É um programa que iniciou em agosto e de agosto até agora esses alunos receberam seis oficinas pensando em desenvolver alternativas voltadas para o 15º objetivo do desenvolvimento sustentável, que é a vida terrestre. Então a ideia é mobilizar os nossos jovens através do conhecimento, através da expertise dos nossos cursos de graduação, para que eles desenvolvam a responsabilidade social, desenvolvam o olhar e a atitude cidadã perante o mundo. É um pouquinho disso que nós estamos precisando para desenvolver a nossa sociedade. Estudantes dos 2º e 3º anos do ensino médio desenvolveram soluções criativas e inovadoras para proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, visando a biodiversidade. A maratona trabalhou duas categorias, escola pública e privada. Os destaques de cada categoria foram premiados. De acordo com a reitora do Unidep, uma das principais etapas do projeto foi a oficina de responsabilidade social, que arrecadou donativos para entidades beneficentes e ONGs, voltadas ao bem-estar animal de Pato Branco. Uma das etapas da maratona é a arrecadação de doações para algumas entidades que vão receber. Nós sempre temos entidades que precisam muito da nossa colaboração e nós entendemos que essa geração é uma geração bastante solidária. Então, por que não trazer também, como uma das etapas da maratona, essa ideia da responsabilidade social? E nós tivemos, como sempre, resultados surpreendentes. As escolas muito envolvidas, os jovens envolvendo as suas famílias, os seus vizinhos, as suas comunidades. E nós temos aí um montante arrecadado que, com certeza, vai auxiliar muito as entidades que vão receber.